Hoje vai ser o melhor dia de todos. Eu amo o brilho do sol, eu amo as borboletas e eu amo o Dan. Ei, cala a boca! O melhor dono do mundo. Acredita em mim, mano. Ele te deixou pra trás. Não pode ser verdade. Você é oficialmente o vira-lata. Red, você pode aprender como ser bonito quando tá sem coleira. Essa cerveja tá me deixando tom. É, mano, o bagulho vai ficar doido pra cachorro. Você é o vira-lata, mano. Você pode fazer qualquer coisa. Vou voltar pra casa do Dan. O quê? Ele tem que pagar pelo que fez com a única coisa que ele realmente ama. Eu vou arrancar o pau dele fora. Ah, eu concordo 100%. A gente tá completamente perdido e minhas patinhas de cachorro tão doendo pra caralho. Então me fala, como é que isso pode piorar? Vamos lá, amigão! Do you all know me like that? Não, amigão! Uh- URL! Britney! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Obrigado.